Menor do Batidão É o menor do batidão Pra tocar em todos os paredões Essa é o lançamento, escuta que eu vou te falar Ela desce, ela aqui que ela sobe e não para de travar Travando, travando Travando, travando, travando Travando, travando, travando Travando, travando, travando É o menor do Batidão Tudo ao vivo Essa é o lançamento, escuta que eu vou te falar Essa é o lançamento, escuta que eu vou te falar Ela desce, ela aqui que ela sobe e não para de travar Ela desce, ela aqui que ela sobe e não para de travar Travando, travando, travando Travando, travando, travando Travando, travando, travando Travando, travando, travando Se inscreva no canal.